Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Já peço para vocês que deixem um like aí para mim, se inscrevam no canal, quem não for inscrito, e deixem também os seus comentários. Gente, agora vamos falar um pouquinho aqui do Moab. É, meu povo, o Moab, gente. O Moab virou fumacinha do Tutube. Nunca mais postou nem o videozinho, gente. Não, nunca mais. Live, então, também não fez mais. Ele posta alguns stories, ele posta alguns stories lá no app vizinho. Gente, sim, alguma coisinha ali do que ele tá fazendo, do trabalho dele e só. Ele nunca mais veio fazer uma live para se interagir, conversar com os inscritos, que as pessoas gostam, né, gente? Que vem ali, conversar, se interagir, cara a cara, né? Mas nunca mais, gente. Depois, assim, gente, depois dessa bagaceira aí de auxílio e sequelá, sequelá, Moab sumiu. Por quê, gente? Por quê? Vou explicar aqui para vocês. É o que eu acho, tá? Também não tenho certeza, mas é a minha opinião dessa vez também. Gente, todo mundo sabe que o Moab, ele não se contém, ele não fica de boa, ele não fica tranquilo fazendo as lives e até mesmo os vídeos, não é? Sem soltar ali a verdade, né? É. Pelo menos essa qualidade o Moab tem. Se ele vai fazer uma live, ele começa ali a ser pressionado, gente, ele vai e acaba falando tudo. Sim, gente, ele acaba despejando tudo ali, o que não é para falar. Até mesmo as coisas da esposa dele, da Fran. Ele vai e solta tudo nas lives. Então, gente, creio eu que a Fran cortou o Moab. Ela deu uma freada nele para que ele não faça mais lives, para não falar certas coisas. Porque chega ali, numa altura do campeonato, em uma altura da live, que o Moab começa a falar ali todas as coisas, né, gente? É, ele fala, ele fala, ele não tem trava na língua e ele fala mesmo. Então, com certeza, a Fran cortou aí as asinhas dele e não quer que ele faça mais lives. Por quê? Para não jogar tudo aí no ventilador, para não falar tudo que está acontecendo. Então, ó, Zé Fini, Moab não faz mais live. Moab não faz mais vídeos. Ele faz ali um stories ou outro, é, mostrando ali as coisas que ele tá fazendo, o trabalho dele e é só, gente. Só isso. Ele não faz mais nada. É, gente, será, meu povo? Será que a Fran proibiu o Moab de fazer live? Eu tô achando que sim. Eu tô achando que sim, porque o Moab, ele solta mesmo. Ele fala mesmo. Com ele não tem tempo ruim, não. E se que lá, se que lá. Ele só não comentou nada sobre a medida protetiva e o brezezinho que ele tem, né, gente? Isso aí, ó, hum, linguinha presa. Se ele não comentou nada, não. Mas, as coisas que acontecem lá no sítio ou na fazenda da mãe da Fran, sobre a Fran, ele solta tudo. Então, creio eu, creio eu, tá, gente? Que a Fran deu uma freada nele aí. Falou, ah, ah, nana, 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 não. Você não vai fazer live, não, senão você vai contar tudo meus podres aí. Não vai fazer live, não, meu filho. Vai nada? É, gente. Eu tô achando que foi isso que aconteceu. Pode ser que eu esteja errada, né? Óbvio, né? Não estou afirmando, mas... Uma coisa que eu tenho aqui no meu pensamento, gente. Por que o Moab nunca mais fez live? As pessoas gostam das lives do Moab, porque o Moab fala, né? E ele tem muitas visualizações nas lives as lives dele, gente. Então, cadê? Parou, parou as lives do Moab, já era. Só a Fran, né? Que está ali postando os vídeos no canal dela. Só ela que está ali produzindo e tal. Tá, tudo bem. O Moab está trabalhando, está ajudando os pais da Fran. Tem muito trabalho? Tem, gente. Claro que tem. Óbvio. Ninguém está falando aqui que não tem trabalho. Ele trabalha, assim, bastante. Tanto é que eu acho que ele se lascou, né? Eu acho que ele se lascou, porque o bicho só, o coitado do homem só trabalha. Mas eu estou achando que ele foi privado de fazer live, gente, para não falar as verdades. Porque o Moab pode ter todos os defeitos aí, mas ele é sincerão. Ele aba a boca mesmo, gente. Ele aba a boca. O povo pergunta. Aí, em uma certa ocasião da live ali, ele vai destrinchando tudo. Então, eu estou achando que a Fran proibiu ele de fazer live para ele não falar as bagaceiras que acontecem ali no dia a dia, gente. E das verdades aí que o povo quer saber, né? Bom, mas é isso, né? É fazer o quê, né? Se ele está casado com a Fran, se ele quer viver ali a vida dele junto com ela, no ritmo dela, porque ele chegou ali de mochilinha nas costas, né, gente? E mais nada. Uma mochilinha nas costas e uma vida ali para levar para frente, né? Ele está fazendo jus a isso? Está. Porque ele está trabalhando. Ele está ajudando a Fran com os pais dela, né? Está ajudando, gente. Só que o Moab é a língua solta. O Moab, ele fala mesmo a verdade. Então, a Fran não quer que ele faça mais live para não acabar soltando aí o que ela não quer que ele fale, né? Vocês entenderam, né, gente? Bom, mas é isso, né? Eu só vim aqui para comentar com vocês, conversar, né, gente? Um pouquinho com vocês. Também não estou afirmando nada, mas eu creio que seja isso. Que o Moab, ele fala aí as coisas e a Fran não gosta. Quantas vezes, né, ele já falou aí as coisas da Fran, ela não gostou muito não. Aí corta, corta, corta ele. E por que que ele não está gravando vídeos? Por que que ele está fazendo live? Por que, gente? Se o canal dele estava indo ali, né? Deu uma parada e tal, mas também ele não grava. Ela não está fazendo mais live. Por que? Fran, ó, tesourou. Fran tesourou o marido. Ela tem o direito, né, gente? Ela que tem ali a bagaceira toda. Ela que tem a fazenda dos pais. Ela que tem o sítio dela. Ela que tem a gerama. Então, ela que pode dar a voz mais alta ali, né? E o Moab que lute. E o Moab que lute, né, gente? E é isso, meu povo. Só vim aqui trazer pra vocês, não é? Esse é o meu pensamento, gente. É o que eu acho, assim... É o que eu acho, é o que eu estou deduzindo aqui. Mas também não tenho certeza, né? Porque tempo ele tem pra fazer uma livezinha ou outra. Tem, né, gente? Todo mundo tem um tempinho aí. Ninguém morre de trabalhar, como ele disse. Que ele se mata aí. Ai, minhas mãos cheias de calos. Ai, não vamos exagerar, né? Eu só acho que a Fran cortou aí o barato do Moab de fazer live pra ele não falar certas coisas. Bom, gente, mas é isso. Só vim aqui comunicar com vocês. Foi só mais um vídeo de hoje e até o próximo.